Música Agora sim! Mó cabe todo mundo aí ó Olha o bando de roia Que vai andar hoje aqui O velho vai dar trabalho Para todo esse povo aqui ó É nóis aqui hoje Música 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 Joga a pedra aí, Gabinão, para ele não subir Agora que era bom soltar o rojão, hein? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Aquela pedrinha atrapalha não Na Power Na primeira vez eu não rosquei Não me rosquei Uhul Tá medo de ajudar Tá medo de ajudar Levar uma fotocata Tá medo de ajudar Levar uma fotocata Tá medo de ajudar Levar uma fotocata Tá medo de ajudar